Amigos e amigas, de entrada ontem, na última sessão da Câmara Municipal de Caicó, em duas indicações. A primeira, pedindo duas viaturas para a cavalaria da Polícia Militar aqui de Caicó, ou seja, do Rio Grande do Norte. Uma viatura de porte médio e grande, que seria uma viatura para transportar os cavalos, transportar os animais. Exemplo, os animais foram para Jardim Piranha e não tinha um carro, um transporte para transportar esses animais. E precisa transportar também lá do quartel deles, onde eles ficam, para outro bairro, quando precisar. Ou seja, zona norte para zona sul, zona leste, e tem que transportar quando precisar desses animais. Então, para outra cidade, quando precisa. Então, estou aqui fazendo um apelo à governadora e ao secretário que arrumem duas viaturas, uma de porte grande, porte médio, e a outra, uma caminhoneta, que a caminhonete lá já é velha, a caminhoneta não tem condições mais de trabalho. Então, nós estamos pedindo uma caminhoneta, duas viaturas novas, ou que sejam seminovas, para vir para Caicó, para poder beneficiar a população de Caicó através da cavalaria aqui de Caicó, o regimento de cavalaria. E é outro requerimento, outra indicação, é uma indicação simples, uma indicação que já deveria ter sido atendida, que é o fardamento da banda de busca, Recreio Caicóense. Eu estive com alguns integrantes da banda de música, inclusive Chaguinha, que é um amigo nosso que mora lá no Vila do Príncipe, que faz mais de 20 anos que trabalha, que participa da banda de música. Ele me pediu, em nome da banda de música, o fardamento, que já está se acabando. Faz quatro anos que esse fardamento foi doado pela Prefeitura de Caicó, sapato, fardamento completo, sapato, calça, camisa. Alguns deles já não tem mais, está se rasgando, já estão comprando com o seu próprio dinheiro. Então, quero fazer um apelo ao prefeito, à Secretaria de Turismo e de Educação, para comprar esse fardamento e doar a todos integrando da banda de música, porque a banda de música do Caicó é um patrimônio nosso e nós temos que preservar esse patrimônio, que é muito bonito. A banda de música do Caicó, a banda de música, Recreio Caicóense, conhecido como a Furiosa.